Esta feira a nossa equipe está aqui em frente ao Hospital Geral do Estado, porque quatro pessoas foram baleadas em mais um tiroteio no Engenho Velho da Federação. Esse é o terceiro tiroteio registrado somente esta semana. Pelo menos quatro pessoas trazidas para cá em carros particulares. Segundo as informações preliminares, a caixa de um supermercado chegou a ser atingida nas costas, mas de raspão. E aqui agora a gente vai mostrar para você esse carro aqui, que é um carro de som do supermercado, que fica ali na Rua Paulinário de Santana, no fim de linha do Engenho Velho da Federação. O veículo estava parado na porta do supermercado, no momento em que criminosos estavam trocando tiros em pleno fim de linha do Engenho Velho da Federação. A gente vê aqui que na porta do carro tem a marca de um tiro. De acordo com o motorista desse carro, o veículo estava parado na porta, não tinha ninguém no interior do carro, mas as pessoas dentro do supermercado que acabaram sendo baleadas. O painel está marcado, a porta também está. E caminhando um pouco aqui para o fundo, a gente pode ver também que tem outros disparos de arma de fogo. Aqui e mais outro tiro, olha só, que atingiu a lanterna do veículo e acabou resvalando aqui pela tampa da mala do carro de som do supermercado que fica na Rua Paulinário de Santana. Na hora todo mundo correndo, a gente não sabia o que fazer, porque ficou com medo também deles entrarem dentro do mercado e querer pegar alguém. A gente não sabia de nada ali. Era o Luiz? Eu não vi. Fiquei sabendo que foi um cinco. Você chegou a ver quantas pessoas no total foram socorridas, baleadas? Quatro. Quatro pessoas foram baleadas, que eu vi. Teve duas pessoas que trouxe no carro, próprio do mercado, e outros familiares também de um rapaz que trouxeram ele. E teve outra pessoa também que deu socorro a um jovem lá. Historicamente existe uma disputa por ponto de tráfico de entorpecentes entre duas facções da região, que são divisadas justamente pela Rua Paulinário de Santana, a rua principal do Engenho Velho da Federação. Ontem foi um episódio em que um veículo, um veículo roubado, inclusive no dia 1º de setembro, no bairro Cidade Jardim, foi utilizado por homens armados, que possivelmente identificaram um indivíduo rival e resolveram abrir fogo. Nessa ação, foi atingido não só essa pessoa, esse alvo prioritário, pelo menos a hipótese que nós imaginamos, como outras pessoas inocentes que estariam nas proximidades, em frente ao supermercado. Nós pretendemos permanecer por tempo indeterminado para conseguir resgatar a sensação de segurança que nós já estamos observando, está retornando a se observar pela abertura do comércio, pelo funcionamento das escolas, pela circulação do transporte público. Pronto, juntos, sexta-feira, 9 de setembro, situação complicada, como você acaba de ver na reportagem de Rafael Marques, no bairro do Engenho Velho da Federação. Só ontem, dois tiroteios registrados, um pela manhã, que mostramos aqui, na cidade de Atu, e outro à noite, deixando pelo menos quatro pessoas feridas. Imagine, uma mulher cavaleando como caixa no mercado, atingida por bala, que quebrou também o computador. Uma pessoa ferida está em estado grávida, daqui a pouco as informações ao vivo sobre a situação do Engenho Velho da Federação. Olha aí, é tiro para tudo quanto é lado. Enche a tela, Wilton e Renata, bota no ar, Engenho Velho da Federação, nessa trilha. Começando com Moema Bartira, que está no bairro do Engenho Velho da Federação. Vai falar para a gente o adianto dela, como está a situação neste momento por aí, Moema. Bom dia. Oi, Casemiro. Pois é, neste momento, muito policiamento. Hoje de manhã, os ônibus voltaram a circular, porque desde ontem à noite, os ônibus não estavam circulando, as pessoas tinham que andar cerca de um quilômetro e meio para poder chegar nas suas residências. Casemiro, só uma pequena atualização. Na verdade, foram cinco pessoas que foram atingidas, só que uma dessas pessoas não quis atendimento médico. Então, a gente está desde cedinho aqui, conversando com o Major Rodrigues, ele que é responsável por esta operação. O que aconteceu foi o seguinte, ontem, por volta de sete horas da noite, um carro branco de placa conada chegou aqui. E sim, de fato, segundo a polícia, trata de uma briga entre facções. A gente chegou hoje de manhã, no momento em que os ônibus começaram a circular, porque desde ontem à noite, os ônibus, o comércio parou. As pessoas ainda estão muito aterrorizadas, eu só de passar na frente e dar um bom dia para as pessoas, as pessoas já se assustam, a gente já vê o pânico no rosto das pessoas. E, claro, a gente conversar é muito complicado, porque a primeira coisa que as pessoas perguntam é estar filmando. Ninguém quer aparecer, algumas pessoas falam, mas muito medo, Casemiro. Agora, a situação está controlada, estou bem aqui na frente, onde tudo começou. O mercado, claro, está fechado, mas muitos mercados do lado e também os ônibus voltaram a funcionar. Mas o clima aqui é de muito medo. Eu ressalto que a presença da polícia está forte e a gente, daqui a pouquinho, vai falar mais sobre as atualizações deste caso e também sobre o posicionamento da polícia, sobre o que aconteceu e o que a polícia pretende fazer para deixar essa região mais segura. É com você, Casemiro. Obrigado, Moema. Daqui a pouco a gente volta a falar com você, mas eu continuo com o assunto agora com o Ramon Lisboa também, que tem informações sobre esse tiroteio, policiamento reforçado no dia em velho da Federação. Cinco pessoas feridas, porque liga entre facções criminosas. Procure outro ringue, fora de bairro onde mora gente honesta. Ramon Lisboa, seu adianto também, conta para a gente qual é. Muito bom dia. Bom dia, Casemiro. Bom dia a todos que acompanham a cidade de Aratu. Estou no Hospital Geral do Estado, neste exato momento, onde cinco pessoas estão internadas. Como você já atualizou, são cinco pessoas e não quatro. A informação de ontem eram quatro pessoas. O número foi atualizado para cinco. Sendo esta quinta pessoa que Moema falou que não fez atendimento, sendo uma idosa que teve um tiro de raspão na cabeça. A moça que você comentou agora há pouco, Casemiro, que trabalhava no caixa do supermercado, teve um tiro no abdômen. Fez cirurgia e está estável. A situação mais grave é de um rapaz que teve um tiro no abdômen, passou também por cirurgia e está em estado grave. Além do tiro no tórax, na verdade, ele também teve um tiro no pé. A informação que a gente tem é que esses rapazes chegaram atirando e algumas dessas pessoas que estão aqui no HGE tiveram alguns tiros disparados no pé. Então, justamente por isso, o clima é de muita agonia, muita correria no bairro. Essas pessoas foram atingidas, na verdade, no pé, no tórax e também no abdômen. Daqui a pouquinho a gente está de volta tentando conversar com os familiares dessas vítimas que estão bastante tensas. Volto com você aos estudos da cidade de Aratu. Obrigado, Ramon. O que eu falo sempre? Muita força para essas famílias. É uma frase que a gente reflete o tempo inteiro aqui na cidade de Aratu. Famílias vítimas da bandidagem tomando conta de muitos locais. Agora calhou de ser, desde ontem, engenho velho da federação. Tiroteio de manhã, tiroteio à noite, cinco pessoas feridas. Tiroteio de manhã, tiroteio à noite, cinco pessoas feridas.